1, 2, 3 e... Outra vez em você Nos encontra cansada De viajar E eu estou louco De tão sóbrio Camada, essa luz Que a minha cabeça vai expandir Assim é tão melhor Mas onde você está? Aonde você está? Agora Sério casamento A noite está correndo de mim Mas ela está tão feliz assim Quer que eu alcance Me dê mais nenhuma chance Porque eu posso escorregar Faz tanto tempo assim Que você quer me dizer Que eu posso escorrer Que eu posso escorrer Quando passo em você Nós somos mais um canto de clichê Eu e eu Eu e eu Você e você Simplesmente não Simplesmente não Ei, ei Você não entende Eu e eu 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 Caio e eu Caio e cego Casamento a noite está correndo de mim Mas ela está tão feliz assim Que que eu alcance Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Eu nunca posso escorregar Eu e eu Eu e eu Não posso escorregar Câncer em casamento A noite está correndo de mim Mas ela está tão feliz assim Tô logo atrás dela Eu ouro nas costas dela Mas não sou nenhum corredor Eu e eu